Pessoal, agora tô saindo aqui da cachoeira do Xixá e vou mostrar aqui o caminho até chegar na BR, tá bom? Não deu tempo que a turma esperou. Tem muitas casas lindas aqui nos caminhos. Aqui no lugar deserto, mas é aqui na cachoeira, gente. Mas nos caminhos tem bastante casa, tanto casas lindas. São sítios, chácaras, né? Eita que esse banco aqui, vou te falar. É um lugar muito lindo mesmo. Aqui dá pra pessoa curtir um dia de lazer tranquilo. Olha só. As matas tudo verde. Ai, é muito gostoso andar no meio do mato, assim. Pra cá é a cachoeira dos Almenda, que vai. É outra cachoeira que é muito bonita também, mas eu fui lá agora e tá tudo seio. Bora passar aqui. Olha aqui, gente. Aqui tem um artesanato. Pessoal, eu parei aqui um pouquinho pra me mostrar aqui umas coisas lindas, uns artesanatos que tem aqui. Eu não posso ver essas coisas, gente. Mas é muito bonito. Esse trabalho feito com pneus. Pneu de carro pra botar flores, né? Olha que lindo. Tá fechado aqui. Eu não vou nem entrar. São trabalhos que ele faz aqui. Com pneus de carro. Eu até gostei. Tem umas garças aí feitas de pneu. Olha só. Que lindo. Gostei. Pra me levar lá pro meu sítio. Vai dar certo. Pois é, gente. Agora eu vou sair. Seguir o meu caminho. Aqui tem uma árvore muito linda. Acho que eu vou fazer uma casa ali. Nossa, aqui é muito bonito este lugar, gente. Lindo mesmo. Olha essa planta aqui, gente. Que coisinha mais linda, olha. Tem muitas casas aí pra cá. Ainda tem caju. Tchau. Tem uma casa mensilatual Sofato Eu já estou gravando Tem umas casas aqui Aqui parece que está fechado Eita, mas aqui é um sítio de cajueiro Muito bonito aqui Olha só Bem grande Ainda tem caju Aqui é um chacra Aqui são sítios e chacras Nesse lugar Muito bonito aqui Pessoal, lembrando que esse lugar aqui é município de Batalha, Piauí Não é Esperantina, viu? A Batalha fica bem próximo de Esperantina A 20 quilômetros Esperantina para a Batalha É um lugar muito bom aqui A estrada aqui já é mais reta Gente do céu Passando aqui é um lugar Aqui é uma casa muito bonita Aqui nesse lugar, gente É muito lindo Aqui vende mudas de plantas Nossa, eu gostei daqui Ele tem uma baia de cabos Agora nós estamos saindo aqui Aqui na BR Pois é, gente Vou finalizar mais esse vídeo Que deu para me gravar um pouquinho Deu, viu, gente? Mas que encantada Eu fiquei de lá para cá De muitas coisas lindas Nessas caminhos, tá? Uns lugares tão perto De onde a gente mora E a gente não conhece, né? Mas agora para frente Vou ficar procurando esses lugares também Para me mostrar para vocês, tá? Porque a gente não tem que viver só da roça, né? Tem que sair o domingo Para custir um pouco, né? Se destressar Da lida do dia a dia Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada a todos Que assistiram esse vídeo Muito obrigada mesmo de coração Beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Se Deus quiser